Vazinho com formato de coco, mas é cerâmica. É muito bonitinho, é não é? Fica aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que coisinha mais lindinha. É um vasinho de cerâmica, tem um formato de coco, né? Fiz aqui um orifício inferior para poder ajudar o processo escoamento. Fiz dois orifícios laterais e passei um arame. Não vou colocar ele apoiado, não, vou colocar ele pendurado. Olha aí o aramezinho, bem simplesinho, bem facinho. Podia ter colocado aqui um barbante, também seria uma opção. Uma corda de sisal também seria uma outra opção. Só que a corda de sisal eu achei assim que ela ia ficar muito grande, sabe? Porque o vaso é muito delicadinho, muito pequenininho. E vou colocar aqui dentro uma muda de uma cateleia nobilis fa. É o nome dela. Ah, mas a cateleia vai crescer, William, o vasinho é muito pequenininho. Ela vai crescer, vai enraizar todinha no vaso, certo? Ela vai encher o vaso, vai crescer o pendão. Pode ser que ela já dê floração nesse vaso mesmo? Pode. Ah, ficou muito grande, está crescendo demais. Tira esse arame, pega esse vaso, coloca dentro do outro vaso maior e pode preencher com o substrato. Ela vai desenvolver dali pra frente normalmente, tá bom? É até melhor. Por quê? Porque a orquídea, ela gosta de ficar num ambiente assim bem... Vamos dizer assim, que ela se sinta bem segura. Se ela ficar nesse tipo de ambiente, ela vai desenvolver muito bem. E com certeza vai te dar belas florações, tá bom? Como eu já tinha mostrado nos outros vídeos. Você não viu os outros vídeos? Não acredito! Então você já corre lá, já se inscreve no canal, aperte o sininho e não vai esquecer de dar o like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. E vamos colocar aqui dentro essa cateleia. Mas, no fundo, gente, eu vou colocar um pouquinho dos toquinhos, tá? Que são as lascas de pinos, certinho? Vou colocar elas aqui dentro. Ó, dá pra colocar até um pouquinho maior. Pra quê, William? Pra ajudar durante o processo de escoamento de água, pra que ela se sinta ali bem... É... Bem segura, tá? Então aí ele é um pouquinho mais fundo. Eu quero deixar essa cateleia bem pra cima. Ó, vou tirar a cateleia do vasinho. Veio aqui dentro umas britas. Essa cateleia comprei pela internet. Tá? Tá até aqui com um pouco de isopor, que provavelmente era a origem dela, né? E vou colocar ela aqui dentro, ó. Ó, vou acomodar ela aqui. Por sinal, parece que veio até duas juntas. Engraçado, veio duas mudas juntas. Ó, vou deixar ela aqui. Ó, vou te mostrar como é que ela ficou no vasinho. Olha aí, tá? Ela tá bem acomodada. Vou chegar bem pertinho pra você poder ver, ó. Tá bem acomodadinha. Não precisa passar arame, tá? Não precisa. Ela encheu o vasinho. Aqui o que você talvez pudesse fazer um pouquinho, pra deixar ela um pouquinho... Deixa eu ver se vai ter necessidade. Eu acho que não. Eu acho que não tem necessidade, não. Porque eu tava pensando em colocar aqui mais algumas lascas de pinos pra deixá-la um pouquinho mais firme. Mas eu achei que não. Ela vai se acomodando aqui. Um detalhe que eu queria que vocês observassem. Aí eu não sei se dá pra ver na câmera. Vou tentar chegar bem pertinho pra você poder ver. É o detalhe que ela tá bem úmida. Tá vendo, ó? E olha aqui um detalhe, gente. Ela tem dois dias que ela saiu de dentro do orquidário. Ela tá na parte coberta. Nessa parte coberta eu não faço irrigação. Dois dias fora da irrigação. E ainda tá úmido. Tá bom? Então o vaso de plástico, ele mantém muita umidade. É o que eu sempre falo pra vocês. Ele já vai precisar de menos irrigação. Tá? Olha aí, ó. Olha que bonitinho. Vou colocar aqui no cantinho pendurado a plaquinha. Ah, peguei uma mudinha. Não tinha nome, William. Não tem problema. O que é mais importante da plaquinha? A data. Tá bom? Por quê? Porque eu preciso saber quando que eu fiz esse processo de replante. Pra ver se ela tá indo embora. Tá bom? Porque ela vai demorar. Tá? Vai demorar um ano, um ano e meio. Às vezes dois anos. Pra ela começar a pensar em floração. E até lá eu não vou lembrar quando foi que eu fiz. Então você consegue ir acompanhando na plaquinha. Pra ver se ela tá tendo um bom desenvolvimento. Tá bom? É esse que é o objetivo principal da plaquinha. Olha aí se não ficou bonitinho. Olha aí se não merece um like, hein? Olha, William, eu não quero pôr esse araminho do lado. O que eu poderia fazer? Colocar ele em cima da mesa. Né? Põe dentro do vazinho. Põe em cima da mesa e dentro de casa. Vai fazendo irrigação. Toda vez que for irrigação, tira ele. Irriga. Deixa a água sair bem. Aí volta ele pra lá. Dentro de casa você pode fazer menos irrigações. Né? Porque ela tá menos susceptíveis. As intempéries, né? Como chuva, por exemplo. Então, ali fora de cá, dentro de casa, você consegue controlar até as maneiras de fazer as irrigações. Tá? Que inclusive já mostrei no nosso curso. Já assistiu o curso de cultivo de orquídea? Não? Então, olha aí na descrição que tem aí um link pra você poder assistir. Todo dividido em capítulos, dividido em módulos. Você consegue assistir aí de acordo com a sua necessidade. Tá? Com a sua disponibilidade. E aí você consegue, na hora que ela der a floração, a pessoa vai te perguntar assim. Nossa, que bonita. Você pegou a orquídea com flor e colocou aí dentro. Não. Não. Eu plantei ela aqui dentro. Tá? E aqui dentro ela foi desenvolvendo. E quem que te ensinou a fazer isso? Falando de orquídeas com jeito. Olha lá. Não é possível que você não vai fazer nenhuma propagandazinha pra nós. É? Aí que bonitinho. Pode pensar até mesmo na questão de comercialização. Né? Ela tem essa possibilidade. As pessoas vão gostar muito quando vê. Tá bom, gente? É isso. Espero que você esteja gostando. Coloque aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Não deixe de se inscrever. Não deixe de apertar o sininho. E não vai deixar de dar um like. Olha lá. O like é um ato de amor. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu sempre coloco lá pra vocês poderem ver que tá realmente dando certo. Tá bom, gente? Era isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.